Eu ganhei do canal, eu voltei aqui e gente, hoje tem o desafio do aniversário, não consegui passar, eu posso comprar duas tentativas, mas eu não consegui passar. Mas olha só gente, consegui ganhar o máximo de tentativas, é porque o Brawl Stars só fica me trolando botando o Dinamike no meu time no Futebrau. Ainda ganhei mais moedas para caixas grandes extras e também a gente vai fazer hoje um negocinho aqui que vai ser três caixas. Eu vou abrir duas mega caixas e uma caixa grande, aqui na oferta, porque... Então, nenhum papinho, eu também, ai, calma gente, desculpa, também a gente, desculpa, também a cidade caótica, a megalope pode vir e daqui a pouco eu vou ganhar 40. Então é, pelo menos eu ganhei várias vitórias, eu só precisava de duas, só que Brawl Stars só ficava trolando. Bora lá mano, eu tô sentindo que não vai vir, que não vai vir nada, tipo, não vai vir nada. Eu tô sentindo, não é claro né, tá bem, só bora tentar pelo menos ganhar moedas, assim, e pelo menos, é, tentar short. Eu tenho 54 moedas, e nada. Ah, mas peraí, é, olha, e meus primeiros pontos para os quicks, eu tava precisando de pontos para os quicks, velho, porque eu não ganho pontos, é esses pontos estrelares, assim, não é mesmo? É poder, é pontos de poder suficientes para o meu quicks, tá bem, agora vamos lá para as caixinhas, as caixas, as, não é as caixas, aquelas só, era uma caixa grande. Bora lá. Ai mano, tô sentindo que vai vir nada. Seis, 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 seis. Ok, tá bem, vai, pelo menos pode vir alguma coisa. Meu, e eu ainda tenho outra mega caixa para abrir. Esse é isso, tá abrindo, tá piscando. Ok gente, a gente vai apertar em três, dois, um. Ah, eu, 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 eu sim, eu sei. Às vezes vai no negócio, agora outro. Ah, fica com brincadeira, Brawl Stars. Eu ganhei, eu pensei, eu pensei gente, que ganharia algo pelo menos, mas não. Super Sam me trouxe lá de novo. Bife tonificante. Boa recupera 1500 pontos de saúde instantaneamente. E uso por três partidas. Esse acessório, não serve pra nada. Porque, não, quando você tá assim com pouca vida, e você cura gadget, essa é uma das piores gadgets que você pode usar. Porque se você tá no áudio do inimigo e usar essa gadget, vai, é só esperar a vida crescer. Mano, Brawl Stars, mano, eu odeio Brawl Stars, tá bem? Eu tô, não, tô brincando, né? Eu, eu adoro Brawl Stars, mas, sério? Pra, esses caras só querem brincar com o meu, na minha cara, né? Eu ganhei um dos piores gadgets do Boo. Piores. Ah, véi, tava, eu nunca ganhei um andário, né? Um andário, uma edit, tá, não. Mas não, outra gadget. No vídeo anterior, eu ganhei o acessório da Jack, véi. Que, é, até que era boa. Mas agora do Boo, eu queria o segundo. Porque o primeiro é ruim. Sério, mano, sério? Eu só, é, é só essa gadget funciona quando tá em, quando tá em com pouca vida. Mas, sério, mano. Dá 1.500 com pouca vida. Sério? Não, gente. Olha só, eu posso abrir outra mega caixa? Sim, eu posso. Então, eu vou ter que cortar o vídeo, tentando ganhar pontos estrelares pra pegar essa mega caixa. Porque eu não sei se a gente pode comprar tudo das ofertas especiais, né? E também eu não ganhei uma mega caixa de graça também, que é no desafio do aniversário. Porque eu posso, eu posso comprar duas tentativas? Mãe, mano, sério. Mãe, mano, sério, dá um trabalhinho. Então, eu não sei se a gente pode fazer. É porque, eu não sei o que a gente pode fazer, gente. Eu não sei, eu só não sei. É porque não tem nada aqui na loja. O desafio do aniversário, eu não consegui pegar tudo. Poderia ver. Mas, Brawl Stars não dava um time bom para o time inimigo. Eles deram o que no meu time? Eles deram o que eles deram? Mas, porra. E sabe o que? E eu tava, sabe o que? Eu tava com o Tic. O que é bom nesse mapa? Lava o meu Brawl Stars tem que me tralar. Eu posso comprar a reação da Jack? Sim. Eu posso comprar as tentativas? Posso, mas eu não sei se vai valer. Então, gente, o que eu vou fazer é... Eu vou chegar até 40 caixas grátis. Só preciso fazer uma missão para o Dinamaic. E com batalhas em combate duplo. Aí, a gente consegue, né? Ganhar três batalhas com o Dinamaic e três batalhas em combate duplo. Depois disso, a gente vai tentar conseguir todos os dragãozinhos da missão. Daquele dragão assim. E depois a gente vai conseguir 40. É. Mas é no combate duplo aqui. E com o Dinamaic. E o Dinamaic eu tô em classe 21. Então, não sei se vai vir. É, com certeza. Vamos lá. Eu tô com o Mabrão e eu tô com o Dinamaic aqui. Bora, 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 bora. Não sei se vai vir. B fala, bora, bora, bora. Não sei se vai vir, bora vra, bora, bora. Mano, eu não sei porque, só que bom. Ele já tá muito apelinhando agora. Tipo, esses bolsas ficam assim, ó. Aqui, né, gente, eu não sei como. Ele dá todos os 3 hits no arco. E ainda bota um emoji. Porque daqui a cabelo fica virindo. É óbvio. E é... Você não é a melhor. É o Bull, ok? E também eu sou o Troll. Por isso que eu consegui te matar. Se você não sabe, eu tenho uma idade que eu tenho muito problema de piramites. Que é parar o inimigo. E se eu for acertar ele, eu consigo parar o inimigo. Que vai ser a de Eger. Eu vou pegar. Então, eu ainda não vejo o game. Nossa, sabe? Essa é a Eger. É muito chata, velho. Todo mundo só fica indo de Eger. Eger. Eger, eles vão. Eles vão de Eger porque eles acham que ele é bom. Mas o problema é... Eu não tenho a Eger. Porque ele não aparecia em um evento. Que era um evento de ganhar... Esse Brawl. De graça. Wow, todo mundo gosta de Brawl. É de graça. Eu não ganhei porque eu não posso perder o evento ali. E também... Eu achava que o Brawl Stars é ruim. Galera. Já grava Brawl Stars em 2018. Eu não sei. Só vai me atingir no live. Então eu faço esses vídeos assim, então. E Brawl Stars só quer me trollar também, né? Epa! Papi, papi, papi. É, eu sei. Ah, você tentou me parar, né? Não é ruim ainda mais. Só um. Como é que... Não, mano. Ah, Jesse, você fez nada. Tá bem? Então para de girar. Porque você fez nada. Tá bem? Eu fiz alguma coisa. Tá. Não, 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 não. Obrigado, Jesse. Obrigado. Eu já até tinha que me ajudar. E quase me ajudou. Uhul. Gia. Vem aqui. Vem aqui, Dinamata. Morreu. Morreu. Yeah. É a galera aqui. Poraches, por jeitinho. Júgurugu. Ai, nada. Ai, nada. Enfim. Pode não me ajudar. Como é que eu não abençoa? Ou eu não ia precisar. Não, 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 come a si, come a si Go to right! Go to right! Tente tempo! Tente tempo! Me parece 5, 12, 12, 13 vamo, vamo, vamo Para! Não, antes de parar! Não! Ok, ganhamos Jesse! Woohoo! Just like part is big, hein? Ah, meu Deus Tá bem, só preciso ganhar uma partida E pronto, completo a missão Eu não sei se eu vou conseguir Fazer os outros É porque, gente Olha, eu tô falando Sério porque eu ganhei nada, mano O último Brawl que eu ganhei é o Skull Fiquei impressionado ganhando o Skull Mas, lendário é um único game Todo mundo tem um lendário Isso que eu quero que eu gostar É verdade Sei que É muito bom É muito bom É muito bom É como É fake É fake É fake É fake, bi É fake, mano É fake, mano É fake É fake É sério? É um fake, mano Um fake, velho Ah, não É lindo, é verdade Tá bem, me ferrei Não teve mais nada Só que morto Esse vídeo vai estar tão longo, gente Eu pensei que eu ia ganhar alguma coisa Naquela nova caixa Mas sabe o que? Eu ganhei nada Eu preciso de uma... Eu preciso pegar Só pegar ele Adeus, eu te peguei Olá, meu te peguei Que não é que eu vou ganhar uma coisa Zaza, zaza, pô Não, não, não Tem que fazer piquinha Ai, meu xixinha Mortis Mortis veio Me matar Matar Não, mortis Eu odeio esses mortis Não, mas era o mortis Ah, não Agora vai ficar babo Vai ficar... Por favor, eu só quero Fazer uma missão Amor, amor, amor Não, não, não Ah, meu xixinha Não, não, não Mas eu perguntei Cara, é, errutas Errutas, velho Errutas 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 Ai meu Deus, como eu não matei aqui, e assim tem Uhul, te atrapalhei de bem, ó Isso, matamos! Sai daqui, Bilizei Sai daqui, Bilizei Não, não, não Não! É difícil ele sobreviver Não, calma aí Eu tô em pergunta Como ela teve quatro sacos de bola Eu pensei que era só três, velho É, eu pensei que era só três Tá bom, eu consegui completar meu chão E olha só Oh, mais outra caixa grande Daqui a pouco eu vou ganhar 40 E agora a Cidade Cáutica Eu vou saber de quem? De meu querido Coutinho Tenho cinco Eu não sei se eu vou gastar Eu preciso de Powerpoint para a Shelly É porque a minha Shelly Tá em poder oito E daqui a pouco ela vai em poder nove E pegar o meu poder de estrela Um chão, gente Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus E por essa dor Ela tá dando uma lanchada Um chão, gente Tá vendo ela Tá vendo ela Ela não ia ter nenhum Ela não ia ter nenhum E aí Quantas horas são? Ah, nem o horário Aqui Eu tinha um braaco Eu sei que que ela consegue ver Ele não vai conseguir gravar O braaco Se eu ver Dê-o Que eu vou conseguir Gente, não vai conseguir Gente, não vai conseguir Gente, não vai conseguir Sinto é tão fácil então a gente só vai completar quatro vezes essa missão aqui dá pra completar quatro vezes e a gente vai conseguir ficar muito fácil ah que delícia mas eu não sei se é bom ficar assim vai 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 tem que ter um time bom tem que ter um time bom ai quando ele tá brabo é bom quando ele tá brabo é bom porque ele não fica do cima das forras ele só fica do cima das forras e aí e ele tá brabo não 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 ok mas ele tá bom eu não lembrava assim meu Deus tá galera eu tô no novo meu Curioso você poderia fazer alguma coisa? então não sabia fazer isso que boa ideia que você queria! Agora vamos que você vai ficar do levo aqui o começo que você está bem o mundo que o bom vai chegar é o primo e eu de novo vamos lá vamos pegar o mesmo tipo que a gente vai jogar de novo vamos lá gente mano o vídeo tá muito longo eu não sei porque esse vídeo tá tão mano tão longo o o o o o o é o que é isso? é melhor de novo ai, pronto, estou sem ficar bom mas não estou mais bom sim, sim o primo não, não, não destrói a toa E eu destruí um pouquinho da torre, velho. Desculpa aí, pessoal. Eu destruí a torre. Não, 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 não. Não, ele tá puto. Não, ele tá puto. Ele tá puto, ele tá puto. Ele tá puto, ele tá puto. Um gozinho, um gozinho. Vai, dozinho. Ele tá puto. Uhum, já, já, já. Então vamos... Vou, vou, vou. Vá, vou, vou, vou. Oh, errou! Ah, errou! Obrigado, meu nome. Ai, não sei, só tem que ver que estсп ep. Ah, está parte de novo, isso é bom. Eu sou o único aqui que tá conseguindo, mano. Nós estamos conseguindo. Ok, meu Deus. É, ganha, ganha, ganha. Mas vai, só precisa de alguns tiros e pronto, véi. Eu não quero morrer. Ganha. Yes! Então, que estado móvel do que o ano, mano. O vídeo tá tão longo. Não sei se eu vou continuar, mas eu vou. Quem quer continuar, eu fumo, vai, vou, vai. Vamos lá, gente. A gangue voltou, mano. A gangue do braço quebrado. Braço quebrado, mano. É grande braço quebrado. Agora, já peguei meu primeiro super e... Pai! 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 Apóstolo. Mano, mano. E, mano, a gente fica pertinho do... Negocinho. A gente fica pertinho do... A gente bate... A gente tenta tudo, mano. Mano, mano. Eu não canto aqui. Mas eu vou como... ... A gün, dona. Eu não canto aqui. Ai, minha cara. Eu tenho que lugar. Eu tenho que lugar. Tá indo muito bravo, meu irmão. Tá indo muito bravo. Ah, você tentou usar o seu poder. Você não conseguiu pegar seu poder, não. A gente é bravo. É blabinho. Buemba, buemba, a gente é. Buemba, buemba. Eu amo isso aí. Buemba, buemba. Não, gente, eu peguei um gosto de sempre. Não, não, não. Não, não. Me ajuda, me ajuda. Eu sou o mais importante da cobra marcada. Brigadinho, brigadinho, brigadinho. Pimo, pimo, pimo. Meu Deus, ele tá babo, ele tá babinho, ele tá babinho, ele tá babo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigado, obrigada, gente. Gente boa. Ai, 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 ai. Obrigado, Brawl Stars. Bora. Bora, bora, dez. Nove. Oito. Usa um super, primo. Não usa, pão. Tá, tá, tá. Ai, fica aqui, deixa bem. Ai, fica aqui, deixa bem. Tanto dano. Agora a gente vai. Comodo. Não, não, gente, gente, gente. Não, 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 não. Eu ganharam, gente. Modo mestre, mano. Modo mestre, mestre. Será que a gente vai de novo? Ah, eles vão querer ir de novo Olha só Opa Olha só Eu só vou Eu vou mais uma vez Bora tentar Será que vai time bom? Que é o modo insano Meu Deus, é doido Mãe do céu Vai outro bicho Vai outro bicho Bora, 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 bora Silvio time Gente, eu não sei se vou conseguir gravar o vídeo Gente, eu não sei se vou conseguir gravar o vídeo Não sei se vou conseguir gravar, mano Bora, bora, bora Já vai dando as oito bitadas E esses oito bitadas Vai na oito bitadas Oito, sete, sete Não tá elagando Não tá bem Eu não sei se vou conseguir gravar Eu não sei se eu conseguir gravar, mano meu Deus meu Deus foi vai outro bicho pode meu Deus será que a gente vai ganhar no modo enxame? será que a gente vai ganhar no modo enxame? eu nunca ganhei no modo enxame, mentira, já ganhei no modo enxame eu não sei se eu vou conseguir com modo enxame, ok é morrendo, morrendo, não morriu não ó, opa ó, ganhamos ganhamos no modo enxame não sabia que a gente ia ganhar no modo enxame agora vem o insano poise esse que é o problema olha só, não altera o nome não eu já completei o insano no maior nível da cidade cáutica já completei mas eu não sabia que eu ia completar de novo porque era tão difícil então a gente vai ter que parar o vídeo aqui eu não sei se o próximo daqui vai ser tipo um presente bom é porque hoje só veio o duplicador de ficha um outro veio com um pack que era um negócio de adesivo assim de emoji eu peguei um emoji da Anitta um emoji do Bo que é o triste e também um emoji do like falando do like você tem que botar like no canal, tá? espero no próximo vídeo e tchau e tchau